Então aí pessoal, Pai Jesus, Amor de Marinha, estejam com cada um de vocês. Hoje, de modo especial, que é dia 31 de maio de 2024, último dia do mês de maio, e todo mês de maio foi dedicado à Nossa Senhora. E eu aqui vou trazer inúmeras devoções de como nós devemos se comportar como os devotos da Santíssima, Amada, Virgem Maria. Quanto mais a gente estudamos sobre a Nossa Senhora, mais a gente vai percebendo a qualidade de ser devoto de Nossa Senhora. E eu gostaria que antes de falar sobre a devoção de Nossa Senhora, que a palavra devoção significa dedicação, você se dedica a ela totalmente, para que ela totalmente possa dedicar você a Deus. E antes que eu possa começar a falar isso, Eu queria me apresentar, meu nome é Diogo, mas sou conhecido como Gutiérrim, e agora estou nessa plataforma YouTube, e fazendo vídeos, exatamente para expressar a devoção de Nossa Senhora. Por quê? Porque é muito atacada a devoção de Nossa Senhora pelos nossos inimigos da fé. E muitas pessoas, por não compreender essa devoção, fazem inúmeros ataques ferozes, imundos, contra a Nossa Senhora. E nós sabemos que, se nós pegamos a história de muitos santos virtuosos na história da nossa igreja, são pessoas que tiveram total e sincera devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Católicos como eu e você, que se dedicava a rezar terços, em honra à Santíssima Amada Virgem Maria, muitas vezes a gente reza terços e rosários em pró de algum benefício que a gente queremos para a nossa vida. Mas muitas vezes nós esquecemos que o rosário, como o terço, é uma meditação da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar cada vez mais meditando a Palavra de Deus, assim como Maria guardava tudo em seu coração. Maria quer ensinar a cada um de nós, para que também nós possamos guardar tudo em nosso coração, tudo aquilo que Cristo ensinou. E tudo aquilo que ela aprendeu do seu Filho Jesus, ela quer ensinar a todos que são verdadeiros devotos dela. Lembra daquela palavra que você ouviu falar, fazei tudo o que Ele vos disser? Então, toda vez que Maria fala desse jeito para os seus serventes, fazei tudo o que Ele vos disser, significa que se você, de forma, obedecer o Nosso Senhor Jesus Cristo, dificilmente você vai não ter a graça. Você vai acabar tendo a graça que você tanto deseja, que você quer, e você vai alcançar. Então nós precisamos fazer o quê? Primeiramente, uma das virtudes maravilhosas de Nossa Senhora é a obediência, a dedicação às coisas de Deus. Nossa Senhora era uma pessoa muito verdadeira, entregue às coisas de Deus. Nossa Senhora vivia a vida inteira pensando em Deus. Nossa Senhora tinha um coração todo voltado para Deus. E quando ela soube a notícia de que seria a Mãe do Senhor, ela se dedicou inteiramente às vontades de seu Filho Jesus. E seu Filho Jesus sempre a honrou. Seu Filho Jesus sempre o amou. E o Nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente aprende de ser tão vitoroso, tão amoroso, tão caridoso, que nos ensina cada coisa, Ele quis aprender essas coisas de sua mãe. Que era tão simples. Era uma pessoa totalmente humilde. Por isso que Jesus nunca cansava de dizer assim, os humilhados serão exaltados. Quem se exalta será humilhado. Porque Nossa Senhora era uma pessoa muito humilde. Nossa Senhora nunca queria exaltação. Hoje, toda essa devoção, essa exaltação que se dá à Nossa Senhora, foi por conta da humildade que ela teve para com Deus. De nunca querer aparecer, mas sempre deixar que Deus aparecesse. E por isso Deus a honrou, tornando conhecida para nós católicos, que somos devotos de Nossa Senhora. E aqui eu vou estar contando várias histórias sobre a devoção à Nossa Senhora. Eu comprei esse livro, Mês de Maria. Eu esqueci a editora agora. Mas, este livro aqui, ele é exatamente uma grande dedicação à devoção à Nossa Senhora. tem muitas coisas dentro desse livro aqui, que nos remete à devoção à Nossa Santíssima Mãe de Maria. Então, eu gostaria de partilhar com vocês algumas histórias de Nossa Senhora. Deixa eu só pegar aqui, no livro. Eu deixo aqui tudo certinho. Deixa eu pegar aqui. Ó, São Pedro Damião dizia assim, Então, você pode perceber, São Pedro Damião, está dizendo assim, que a qualidade de Maria não é só ser suplicante e ser, e tanta qualidade. Mas sim, que ela aproxima do trono do Redentor. Com todas essas qualidades suplicantes suplicante e qualidades que ela tem. E aqui, eu trouxe aqui algumas historinhas, né, para falar dessa devoção para com Nossa Senhora. Deixa eu só pegar aqui. Ó, aqui tem um ponto que eu peguei também aqui, ó. Como nós devemos se comportar, colocar aqui, ó. Como nós devemos se comportar como devotos para com Nossa Senhora. Servi-la todos os dias de nossa vida com profundíssimo respeito, com todo o sentimento de veneração que são devidos à Mãe de Deus. Devemos amá-la como nossa mãe. Com toda a ternura de que nossos corações são capazes de invocá-la todos os dias com inteira confiança, publicar todas as partes às suas grandezas e ganhar-lhes servos fiéis e dilatar seu culto enquanto nos couber. Enfim, trabalhar por seguir seus passos e imitar seus exemplos iminentes e virtudes que fizeram, mais santa de todas as criaturas. Tais são os deveres que devem pôr-nos à consagração de nós mesmos se queremos fazer da Santíssima Virgem e estamos à resolução de cumprir com fidelidade. E aqui você pode perceber que a devoção à Mãe de Deus diz, um devoto ator traz consigo tantas bênçãos que a eternidade toda não será a sais longa para reconhecermos os benefícios que dela provém. Os pobres nela encontram a riqueza para aliviar as suas indigências, os enfermos o remédio para os seus males, o ignorante a ciência e os fracos à força, os aflitos consolação e aqueles que gemem em trabalhos nessa devoção encontram descanso, os que vivem quietos acham nela paz, os pecadores graça, o justo santificação, as almas do purgatório suspirando livremente. Enfim, não há condição alguma que não participe da sua liberalidade, não há nação, não há reino, não há país e nem experimente a sua proteção, que não experimente a sua proteção. Toda a terra está cheia de sua misericórdia, de seu coração, aquele precioso coração que depois de Jesus é o mais puro e mais terno, o mais compassivo de todos os corações tem por si o mais amor e a perfeição de todos os anjos e santos. Então aqui você percebe em que aqui a meditação do livro está falando exatamente como nós devemos se comportar como verdadeiros devotos para com a Virgem Maria. Pessoal, não é simplesmente pegar um terço e rezar rapidamente. Como você vê na nossa fé católica, muitas pessoas rezando o terço rapidamente, rezando as Virgem Maria sem devoção, rezando as ladainhas delas sem devoção. Se você for perceber quantas ladainhas, quantos terços são rezados sem devoção, sem amor, sem fervor, sem carinho, nós entregamos para essa mulher que com as suas intercessões é capaz de nos levar às alturas em Deus. Por causa das suas intercessões diante do seu filho Jesus, ela é capaz de nos transformar em tudo isso que eu acabei de falar. Então, você percebe que quando nós fomos rezar um rosário ou um terço, precisamos rezar com pausas. O que significaria pausa? Quer dizer que vai demorar mais um terço? Não, depende. Porque, vamos dar exemplo, quando você reza com pausa, vou dar exemplo. Ave Maria cheia de graça, medita, o Senhor é convosco, medita, bendita a sua esboz entre as mulheres, bendita, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senta, sente isso, deixe-se inspirar desse amor, dessa devoção para com ela e você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida por meio da indecção dessa mulher. Olha, não sou eu que estou dizendo, são grandes exemplos. Eu sou um cara muito, vamos dizer, eu sou um cara que olha na história dos santos, olha sempre na história das pessoas. Se realmente você vê o São Luís, Maria de Grinold de Mofor, em que criou o tratado da verdadeira devoção, lendo o livro da história dele, ele era tão dedicado à devoção para com Maria e se você olhar para esse homem, ele era tão paciente com as coisas de Deus, ele era tão virtuoso, ele era tão caridoso, ele era cheio de amor para com Deus, ele se dedicava a sua vida toda para Deus, ele fazia sacrifício pela conversão dos outros. Hoje nós, nem só, quando nós estamos sendo incomodados, a gente está, só vive reclamando da vida das pessoas, mas nem sequer reza uma Ave Maria ou um terço, ou faça penitencia ou uma ladainha por alguém, nós só reclamamos pela situação da pessoa, só isso nós fazemos, entendeu? Então quando você reza as Ave Marias com aquele coração alegre, com aquele coração, é bem recebido no céu, e ela vai e apresenta seu filho Jesus, porque cada Ave Maria que nós rezamos é como uma flor entrega as mãos de Maria e ela prepara todas essas flores do terço e do rosário e coloca na cabeça de seu filho Jesus, ela entrega para os seus filhos Jesus, é como um cântico, é como músicas ao coração de Deus, Deus se agrada dessas rosas entregue a Nossa Senhora que das mãos de Nossa Senhora é entregue nas mãos dele. Olha que lindo isso, cara. Então a gente pode perceber que a gente vai fazer a devoção para com Nossa Senhora, nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós temos que fazer com o coração aberto, entendeu? Então, agora eu vou começar a falar das devoções, ó. Santo Afonso de Ligore conta a história de uma pobre pastora que tinha um afeto tão terno para com a Santíssima Virgem. Lembrando que essa pastora não é uma pastora no sentido protestante ou evangelho, essa pastora era uma pessoa que cuidava de ovelhas, que pastoreava, entendeu? Toda sua aventura era retirar-se uma capelinha de Nossa Senhora situada no ato de uma serra, onde ficava largas honras conversando com a sua divina mãe. Aflita por ser a imagem da Santa Virgem, sem ornamento algum, fez-lhe um manto de melhor tecido, o que pode conseguir. Na outra ocasião, colheu flores nos campos vizinhos, das quais formou uma grinada e depois, subindo do altar, colocou sobre a cabeça da imagem. Feita isso, disse a Maria, ó minha mãe, quiseram colocar sobre vossa fronte uma coroa de ouro e de pedras preciosas, mas como não sou mais que uma pobre pastora apenas possu dava-os uma coroa de flores e aceitai ao menos como penhor do meu amor. Essa singela homenagem do coração foi tão agradável à Santa Virgem que favoreceu a devota pastora com um sem número de graças espiritual e no momento de sua morte aconteceu pouco tempo depois apareceu trazendo-lhe uma mão uma coroa na qual ele pôs na cabeça ela própria conduziu ao céu. Olha que interessante essa história uma mulher avistando a imagem de Nossa Senhora olha que simples devoção ela não rezou o terço ela não fez orações mas ela vendo a imagem de Nossa Senhora ela teve a ideia de ajuntar flores ajuntar rosas para fazer uma grinada para colocar com uma coroa na cabeça da imagem de Nossa Senhora olha que respeito olha que amor olha que admiração e quando essa mulher adoeceu segundo o livro de Glórias de Maria do Santo Afonso que ele escreve com muito carinho a devoção mariana ele diz que estava passando dois confrades que eram padres passando ali perto do lugar onde ela estava adoecida e eles tiveram um sonho de visitar a aldeia o lugar onde estava essa mulher então ela recebeu a absorvição se confessou recebeu a absorvição e depois Nossa Senhora veio colocou uma coroa de ouro na cabeça dessa mulher e levou para o céu olha que lindo isso pessoal agora eu vou contar outro santo São Hermano José da Orde dos Premostratenses perdão a expressão pelo seu amor Maria foi apelidada de José sendo ainda menino não se afastava do divertimento de sua idade para vir entreter-se nas horas inteiras com a Santa Virgem e seu divino Filho diante de sua imagem que representava com o menino Jesus nos braços ali humildemente prostado se dirigia familiarmente ora mãe ora o filho com aquela santa simplicidade que Deus só pode inspirar uma alma inocente ela devota e genuidade movia ordeneamente apresentar a Santíssima Virgem algumas flores os frutos que lhe dava estando com uma afetuosa importunação para que aceitasse os presentinhos e tornasse gratos o seu divino filho agradou a ambos essa inocência e simplicidade e um devoto menino mereceu assim gozar de suas divinas conversações de um modo sensível e chegar por meio delas com mais sobremes virtudes olha que lindo tá vendo pessoal precisa muita coisa para praticar uma devoção com Maria Santo Afonso de Ligório quando a Virgem Maria as imagens dela eram atacadas por calvinistas Santo Afonso de Ligório prostava-se diante das imagens de Nossa Senhora com devido respeito e amor e veneração e beijava as imagens enquanto eles atacavam ele beijava as imagens e o defendia olha esses calvinistas ficaram tão ferozes que a a santidade as virtudes toda a graça de Deus derramada sobre a vida de São Luís Maria de Grinó de Mofor que eu falei São Luís Maria de Grinó de Mofor que ele foi envenenado duas vezes por calvinistas porque os calvinistas com os seus discursos não estava convencendo o povo daquela cidade mas ele com a sua simplicidade com seus atos de virtudes com seu carinho com a mãe de Deus ele conseguia atrair mais pessoas do que os calvinistas e os calvinistas por inveja foram lá e venenaram o São Luís Maria de Grinó de Mofor o primeira vez que venenou ele se saiu bem mas na segunda ele teve sequelas para você ver que os inimigos da fé são capazes de fazer quando vê uma imagem de Nossa Senhora os inimigos da fé quando vê uma imagem de Nossa Senhora principalmente uma pessoa que é que tem um demônio na vida dela que é uma pessoa possessa mas ela não sabe que é possessa porque o demônio nunca se manifesta nela mas quando ele avista uma imagem de Nossa Senhora ele fica tão irado mas tão irado que ele pega e derruba ela do altar e quebra em pedaços achando que isso vai acabar com a devoção com Maria mas isso só demonstra o ódio o ódio que ele tem para as coisas de Nossa Senhora e ainda faz isso e fala não mas foi Deus que pediu não Deus não pediu isso foi a atitude da pessoa de querer quebrar as imagens se você vê tem pessoas eu vejo casos aqui que a pessoa não suporta uma imagem de santo ou de Nossa Senhora dentro da sua casa que eles são capazes de quebrar para que essa atitude sabe por que porque eles são inimigos da fé e são pessoas que não suportam ver uma imagem porque cara o que a imagem de Nossa Senhora faz de mal para as pessoas me diz uma pergunta se Nossa Senhora como diz os protestantes diz que ela não faz nada por que tanto incômodo com a imagem dela por que se incomoda tanto com as imagens com a nossa devoção para com ela né se eles se incomodam significa exatamente porque eles estão vendo algo que nós não vemos entendeu você tem uma ideia é isso que acontece ó Santo Estacinalal de Kovasca tinha do mesmo modo tomada a Virgem Santíssima desde a sua infância por mãe protetora e não se cansava de falar nela tinha sempre nas mãos o seu rosário ou a sua imagem algum livro em sua honra e convidava todos que se consagrassem ao seu culto tinha lhe pedido que alcançasse as graças de morrer num dia de sua gloriosa assunção foi ouvido adoecendo no mesmo dia entrou em agonia na manhã do dia da assunção morreu já grande santo antes da idade de 18 anos tá vendo ó olha ele fez um pedido para que morresse no dia da assunção de Nossa Senhora quem estudar a vida desse santo também vai ver muitas virtudes muitas coisas por isso que eu falo eu recomendo estude a vida dos santos para você conhecer a história dos santos não vai nas ideias ah santos é coisa da invenção de católico santos é coisa de invenção da igreja católica não é pessoal estuda a vida desse santo eu recomendo vai lá estuda vê as virtudes estuda o que é virtude estuda o que é fidelidade amor para com Deus e você vai ver tudo em um santo e tudo que a palavra de Jesus ensina para nós você vê na vida de um santo na vida de uma pessoa que foi confirmada pela igreja católica como santo você vê isso né mas os inimigos da fé não suporta ver que uma pessoa católica se santifica para eles é coisa de não sei o que entendeu então é muita coisa gente mas você viu a devoção desse santo de Kovasca ele pediu para que morresse no dia de Assunção com 18 anos morreu ó Santa Clara desde os seus primeiros anos havia também consagrado inteiramente a Santíssima Virgem rezava Ave Maria com uma eterna devoção muitas vezes cada dia deste modo alcançou depois para si e para sua ordem uma proteção especial de Maria que a igreja no seu ofício se felicita tá vendo são pessoas que dedicavam a terços a rosários a terços em famílias por isso que Nossa Senhora fala reza aí todos os dias o Santo Rosário em famílias nós precisamos rezar mais o rosário né precisamos estar unidos em oração porque Deus se agrada desse tipo de orações né e outra coisa eram pessoas que todo dia de Nossa Senhora levava frô por isso que nos dias festivos da Nossa Senhora leve frô leve alguma coisa para entregar no altar de Nossa Senhora não tenha medo de amar Nossa Senhora dizia São Maximiliano de Corbe que ninguém vai amar Nossa Senhora como Deus amou e você nunca vai conseguir amar Nossa Senhora como Jesus amou né então você pensa assim ah eu amando Nossa Senhora estou indolatrando claro que não pessoal tire essa ideia protestantinizada dos infernos para atrapalhar o seu amor fervoroso com a mãe do Salvador essa ideia de que você está indolatrando por amar Nossa Senhora foi criada por demônios para poder te impedir de conhecer essa mãe maravilhosa se você for ver São João quando ele relata lá quando Jesus fala eis aí a tua mãe São João levou para casa e dedicou toda a vida para ela até ela ir assunto ao céu como a tradição nos descreve São João deu continuidade aos seus ensinamentos mas ele era uma pessoa muito apontou a pegada a Jesus e Jesus viu quanto João amava ele ficou apegado a mãe dele para você ver como é linda a devoção a Nossa Senhora Santa Santa Teresa de Jesus igualmente consagrou desde sua infância o amor da Santíssima Virgem Maria sua ternura para com essa divina mãe lhe inspirava mil indústrias para honrar tinha feito orações onde tinha sua imagem frequente vezes visitava oferecia flores e outros presentinhos que acompanhava sempre com fervorosas orações estes termos sentimento lhe tinha sido inspirado por sua piedosa mãe Beatriz tanto perdida essa mãe querida na idade de 12 anos sentiu vivamente a grandeza de tal perda correu logo a prostar-se diante da Virgem Maria pedindo-lhe que quisesse substituir o lugar da sua mãe e recebeu por filha essa oferta foi tão grata a mãe de Deus que desde esse momento tomou debaixo de sua especial proteção e dirigiu-se em todas as suas empresas a mesma santa assegura que todas as circunstâncias que recomendaram a Maria só tinha experimentado o efeito de sua poderosa proteção por isso tinha uma tão grande confiança nessa mãe misericórdia que entregava a chave de todos os conventos que fundava e constituía superior a deles depois de tais exemplos quantos empenhos não devemos nós também consagrar-nos a Virgem Maria se queremos que nessa oferta lhe seja agradável apresentamos nossos corações cheios de respeito e veneração cheios de confiança e ternura corações ornados santificados pelas práticas daquelas virtudes e da mesma venerada senhora nos deu tão admiráveis exemplos então você percebe como Santa Teresa de Jesus também foi uma grande devotíssima de Nossa Senhora e você vê o amor fervoroso que essa santa teve para com Nossa Senhora você vê que ela se dedicava a rezar os seus terços apresentava flores e é isso que nós precisamos fazer da mesma forma que você compra quem é casado você compra aquela flor bonita para sua namorada para sua esposa para seu esposo e é isso possivelmente pegue e compre uma flor dedique coloque nas imagens de Nossa Senhora enfeite o altar da mãe se você está vendo o altar da mãe sem flores vivas compra isso isso é muito agradável a Deus isso é tão agradável a ela também a gente presenteá-las com flores porque Nossa Senhora é um jardim e nesse jardim precisa florescer flores e quanto mais nós entregamos flores aos atados de Nossa Senhora sabe o que acontece o nosso jardim vai florescendo o jardim das nossas vidas vai florescendo por causa do jardim que nós estamos cuidando que é o jardim de Deus nós colocando flores no altar entendeu isso é tão agradável a Deus e é tão simples de fazer e isso agrada a Deus muito mente porque você viu que muitos santos e santas que eu trouxeram aqui e eu podia trazer muitos mais santos mas se vocês gostaram do vídeo curte esse vídeo compartilhe esse vídeo leve para seus amigos fale desse vídeo divulgue divulgue para que cheguem mais pessoas nós precisamos montar vamos dizer um respeito para com a mãe do senhor e eu peço sempre nas minhas orações da Nossa Senhora me dê argumento para defender a senhora desses inimigos ferozes que vem atacar nossos vídeos que vem atacar o nosso discurso que usa vídeos para atacar essa verdadeira devoção para com a mãe de Deus eu sou testemunho disso eu exerço essa devoção só preciso praticar mais a questão de entregar flores também para que tudo fique feito a devoção rezar o terço com mais devoção não reza o terço de qualquer jeito as ladainhas de qualquer jeito quando você for fazer a ladainha não faz Maria rogar Nossa Senhora das Flores rogar Nossa Senhora não sei o que rogar você entendeu bem devagar gente amém espero que vocês gostaram do vídeo se você gostou curte compartilhe espalhe para seus amigos amigas para que torne conhecida a devoção de Nossa Senhora amém em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém salve Rainha Mãe da Misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós brandamos degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a divulgada nossa esses vossos olhos misericordiosos nos envolver depois destes teus monstres Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedoso do sempre de Maria rogar por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém 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 breaths